Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo vidente, pelo pai Jardel da Padilha. É isso mesmo, eu fiz uma live com ele e agora vocês vão ver alguns cortes, alguns trechos específicos dessa live. Separei por alguns temas aqui, então vamos acompanhar essas previsões. Mas antes, quero pedir para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, para você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu joinha, me conta aqui embaixo de onde você fala, eu quero saber até onde meu vídeo chega. Eu estou aqui em São Paulo, capital, e você está onde? Então escreve aqui nos comentários que eu vou ler seu comentário também. Então vamos acompanhar as previsões aí do pai Jardel da Padilha, roda aí. E fala um pouquinho agora do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, é o primeiro mandato dele como governador. O que você vê para ele em geral também? Vamos lá, Tarcísio. Ele vai colher frutos à medida que as coisas vão acontecendo, tá? Ele precisa... Tomar algumas decisões aí com relação a governo, realmente, com relação a pessoas ali que estão à volta dele, tá? Às vezes uma troca, às vezes ficar mais de olho em quem está ao lado dele, seria bem interessante, tá? Mas não vejo ele colhendo maus frutos, digamos assim, tá? Vai colher aí alguns bons frutos, outros nem tão bons, né? Mas alguns bons frutos ele vai colher, tá? Difícil, talvez, né? Ele pensar numa reeleição. Tá, isso que eu ia te perguntar. Então provavelmente ele não vai querer continuar na política, então? Provavelmente. Há uma chance dele não querer continuar. O Rafael Vieira, ele perguntou. Quem ganhará para prefeito em Minas Gerais, se é de direita ou de esquerda? Vamos lá. Minas. Minas, tem lendo bastante aí para a esquerda, tá? Tá, então possibilidade de ser o candidato da esquerda. O pai Jartel, você vê que pode chegar a faltar alimentos no Brasil por algum motivo ou por outro? Ou isso não vai acontecer? Vamos lá. A falta de alimentos? Talvez não, André, mas os preços acabem tornando algumas coisas inacessíveis, tá? Inclusive, pode ser que entrem nessa lista aí alguns itens básicos ou alguns itens de cesta básica, tá? O preço, ele pode dar uma subida bem considerável aí. Não só alimentos, mas também ali o combustível pode ter um pico aí, talvez de algum tempo, num valor bem alto, tá? Não é que vá faltar, mas talvez chegue a situação de termos o dinheiro, né? Das pessoas terem o dinheiro e não conseguirem terem o acesso. Entendi. Tá, a questão da economia do Brasil, você vê que melhora, não sei, o ano que vem, esse ano, ou continua como tá? O que você vê sobre isso? Vamos lá. Mas, para o ano que vem, André, esse ano a gente ainda vai passar por um período bem obscuro dentro da economia. Então, ainda mais com esses fenômenos climáticos acontecendo, então as coisas elas vão aí passar por um momento meio obscuro, tá? Então, talvez ano que vem, tá? As coisas deem a... Mas, ali, março, abril, mais para o segundo semestre, tá? As coisas começam a se alinhar, tá? Mas, até lá, a gente ainda vai passar por um período bem complicado na economia, tá? Então, precisa se organizar aí, né? Hum, tá. E você vê, assim, que podemos ter ainda algum escândalo na política? Sempre tem, né? Mas uma coisa grande, assim, que a gente ainda vai se surpreender. O que você vê sobre isso, assim? Vamos lá. A Cegonha já... Sim. Teremos sim, tá? A Cegonha já traz esse aviso aí junto da Carta da Cobra. Então, teremos, sim. Teremos um escândalo aí, provavelmente, relacionado a dinheiro, a desvio, verbas. Hum, tá. Então, ainda vamos ter notícias sobre isso, infelizmente, né? Sim, verbas desviadas, dinheiro desviado, isso vai vir à tona, né? Algum político aí respondendo por isso, tá? Então, isso vai acontecer sempre e perdendo o mandato. Hum, tá. Tá bom, então. E deixa eu ver aqui, gente. Pode ir comentando aí, tá? Que eu vou lendo os comentários de vocês também. Se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, vai escrevendo aí. Tá? E no final da live, vou pegar algumas perguntas de vocês também pra serem respondidas. Tá? E então, vocês conferiram as previsões trazidas pelo Pai Jardel da Padilha. Quanta coisa ele falou, né, gente? Muita coisa mesmo. Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou, ó. E aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, se não é inscrito. Ativa o sininho, ativa as notificações. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo também. Tá bom? Me segue lá no Instagram, arroba andréponte. Sigam também o Instagram do site, arroba colunadatv, que tem outras informações lá. Previsões, muita coisa tem lá. E acesse o nosso site, colunadatv.com. Eu volto já já aí com mais um vídeo inédito pra vocês. Fiquem ligados aí pra não perder. Até já. Tchau. 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 Tchau.